Seja bem vindo a Top 5 da Copa América de StarCraft 2, toda semana as 5 melhores jogadas da rodada. Em quinto lugar nós temos Fog vs Huck no mapa crescimento abundante. O jogador Protoss tenta aplicar um Cannon Rush na expansão do jogador Zag, mas ele responde com vários Zag Nils e defende tranquilamente a estratégia Protoss. Como resposta, Fog aplica um Benimbush na natural do jogador Huck, estourando o pilar energético da sua parede. Protoss tenta reforçar sua parede novamente com mais algumas estruturas, mas uma nova leva de Tatu Bombas explode novamente essa parede e abre caminho para os Zag Nils começarem a destruição na base Protoss. Em quarto lugar nós temos Jim Rising vs Gozu Dark no mapa crescimento abundante. Jim Rising, aproveitando o vacilo do jogador peruano, consegue entrar na base principal utilizando um Verme Naidos. O enxame de Zag Nils adentra a base principal do jogador Protoss, começa a espalhar o caos, destruir algumas estruturas, força a sobrecarga de fotos do núcleo da nave mãe e ainda leva o Nexus da base principal. Uma enorme vantagem ganha o jogador Zag no início da partida. Em terceiro lugar nós temos Major contra Joe Snow no mapa estação no caminho. Em respostas constantes e agressões do jogador Major, Joe Snow aposta num contra-ataque para causar dano na economia do seu adversário. Major é forçado a voltar, não consegue inimicar muito bem as suas unidades e acaba perdendo muitos trabalhadores por uma conexão de Tatu Bombas. Em segundo lugar nós temos Fog vs Huck novamente. O jogador Zag prepara um cerco na base inimiga, mas o jogador Protoss não tem o suficiente para se defender. Mas de forma brilhante, Huck utiliza as alucinações das sentinelas em seus arpontos, aumentando o número de seu exército e enganando Fog e o forçando a se retirar. A estratégia dá tão certo que Fog recua demais, abrindo espaço para que Huck consiga destruir uma das expansões Ergs. Em primeiro lugar, mais Jim Rising. O jogador Zag ataca a linha de minerais da natural do jogador Protoss, Gozo Dark, eliminando algumas sombras. Mas enquanto isso, alguns enfrentadores vindo pela esquerda atacam a linha de minerais da terceira com lindos crescimentos fúngicos. As mutaliscas continuam causando dano na linha de minerais da natural, forçando a transferência de tabuladores. Mas enquanto isso, os enfrentadores já estavam esperando com mais crescimento fúngico. 40 sondas foram destruídas nessa brincadeira toda. Esse foi o Top 5 da Copa América de StarCraft II. Fique ligado, semana que vem tem mais!